Com dezesseis anos Com dezesseis anos Com dezesseis anos Ela quer me ver, ela quer me ter Se eu faz o sono, o que eu vou fazer? Arrasto no meu carro, barra Rio Santos ali Seu pai já está sabendo, não sei o que vai ser de mim Quero nem pensar Pois eu sou com medo de entrar numa brilha Pois ela quer me ter todo dia Ela quer me ver, ela quer me amar, ela quer me ter todo dia Ela quer me ver, ela quer me ter Se eu faz o sono, o que eu vou fazer? Mas ela quer me ver, ela quer me amar, ela quer me ter todo dia Ela quer me ver, ela quer me ter Se eu faz o sono, o que eu vou fazer? Mas ela quer me ver, ela quer me amar, ela quer me ter todo dia Ela quer me ver, ela quer me ter todo dia Ela quer me ver, ela quer me amar, ela quer me ter todo dia